29 de março, dia de São Constantino. O santo de hoje, ele conheceu Jesus mais tarde em sua vida. Antes, ele era rei de uma região na Inglaterra, casou-se com a filha do rei da Bretanha, mas não assumiu seriamente esta aliança, este casamento, tanto que deixou a esposa para se dedicar a guerras militares. E foi nesta aventura de poder, de fama, que Constantino, como São Paulo, caiu do cavalo. Encontrou-se com Jesus no caminho. Era pagão, converteu-se ao cristianismo, recebeu o batismo e assumiu seriamente o chamado à santidade. Claro, isso não foi da noite para o dia, todo um processo. Mas o fato é que aquele homem velho que dominava Constantino, já não vencia. Na verdade, que todos nós temos esse lado fraco nosso. Até um lado, parece que tem fome de pecado. É uma forma de dizer concupiscência, né? A concupiscência da carne, dos olhos, dos desejos, enfim. E São Constantino, como todos os santos. Olha, gente, tirando o santo, o único santo, o santo dos santos, que é Jesus. O verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. E a Virgem Maria, todos os demais santos, até o próprio São José. Todos os demais santos tiveram que enfrentar o homem velho dentro de si. São Constantino travou essa maior das batalhas. Até que descobriu o chamado a uma vida consagrada, além do batismo. Ser batizado já é ser consagrado à Trindade Santa. Já é ser templo do Espírito que nos santifica. E São Constantino entrou para o mosteiro irlandês. E ali, descobriu também, chamado ao Ministério Sacerdotal e ligado à missão. Além fronteiras, juntamente com um outro santo, ele percorreu muitas regiões da Inglaterra, evangelizando. Anunciando este nome, que tem poder de nos dar a vitória contra o homem velho, a mulher velha. Este nome é Jesus, que pelo poder do Espírito, pela ação dele, em todos os instantes, vai nos santificando. São Constantino, ele foi martirizado. No ano de 598, quando foi atacado por pagãos duros, de coração para com o Santo Evangelho, atacaram este missionário. Mas a mensagem continuou agora com a sua morte. Os santos evangelizaram até com a morte. Por isso, eu e você, somos chamados a buscar a santidade em vida. Para que, quem sabe, também a nossa morte anuncie esse Deus da vida. Este que se disse, porque de fato o é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São Constantino, rogai por nós. O que é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legenda Adriana Zanotto